Alô pessoal do Crescendo em Família, estamos chegando na Coriô? Então, afastem os móveis, chamem a galera que está em casa, caprichem na coreografia e vamos nessa! Crescendo em Família Será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina, demolirá, toda certeza que não sobrará, pedra sobre pedra Enquanto isso não nos custa insistir, na questão do desejo não deixa se extinguir Desafiando de vez a noção, não é claro se crer que o inferno é aqui Existirá e toda raça então experimentará, pra todo mal curar É a bandeira da vida Uma volta que deixa eu dançar Música 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 Música